Olá pessoal, eu sou a professora Roberta, sou professora da Rede Municipal de Governador Valadares and how are you? Como vocês estão? Ah, vocês estão bem? Ah, e como eu estou? I'm good too. First, primeiro, take your notebook, pencil and eraser. Pega o seu caderno, lápis e borracha que a nossa aula vai começar. Today, hoje, we are going to learn about professions. Nós vamos falar sobre as profissões. Vocês podem observar na imagem que nós temos aí na TV, várias profissões. Então, eu vou apresentar a vocês algumas profissões em inglês. Let's go! Mas antes, eu vou contar uma historinha pra vocês. Tem essa girl aqui, essa garota, ela está dormindo. Vamos chamá-la de Mary, ok? Tudo bem pra vocês? Chamá-la de Mary, de Maria? Ok. A Maria estava sonhando. O que que ela queria ser quando crescer? O que que ela poderia ser quando crescer? Então, when I grow up, I can be? Quando eu crescer, eu posso ser? E ela sonhou com milhões, modo de dizer, né? Várias professions, várias profissões. Vamos ver alguma dessas profissões que a Melri sonhou? Então, que profissão é essa aí? Ah, de médico. Médico em inglês, doctor. Doctor. Repeat, please. Doctor. Então, médico, doctor. Vamos só letrar doctor? D-O-C-T-O-R Então, vamos completar aquela frase do início. When I grow up, I can be a doctor. Quando eu crescer, eu posso ser um médico, eu posso ser uma médica. Então, doctor in English, ou médico em inglês, é doctor. A Titi dando a resposta logo de cara, né? Agora, vamos observar a próxima profissão que Melri está sonhando. E que profissão é essa? Vocês conseguem reconhecer pela imagem? Ah, o mecânico, né? Então, mecânico em inglês. Mechanic. Mechanic. Repeat after me. Repita depois de mim. Mechanic. Mais uma vez. Mechanic. Great. Muito bom. Então, vamos para a frase inicial. When I grow up, quando eu crescer, I can be a mechanic. Eu posso ser um mecânico. Vamos ver qual é a próxima profissão que a Melri está sonhando. Vamos lá. A Melri sonha, né, meninos? E que profissão é essa? E que profissão é essa? Ah, cozinheiro, né? Ou cozinheira. Cozinheiro em inglês, cook. Cook. Olha como é que se escreve lá. Cook. Então, cozinheiro, cook. I, como é que eu falo? When I grow up, quando eu crescer, I can be a cook. Quando eu crescer, eu posso ser um cozinheiro, uma cozinheira. Vamos ver quais são as outras profissões que a Melri tem sonhado. E essa profissão, vocês conseguem identificar quem essa mulher está representando? Não sabem? Mas a teacher vai te contar. Essa mulher está representando uma advogada. Então, advogada, advogado em inglês, lawyer. Lawyer. Repeat after me. Repita depois de mim. Lawyer. Olha lá como é que se escreve. Lawyer. Que é advogado, advogado. Então, when I grow up, quando eu crescer, I can be a lawyer. Eu posso ser um advogado, uma advogada. Vamos continuar vendo essas profissões que aparecem no sonho da Melri. E essa garota aí está representando qual profissão? Ah, parece muito com a escrita do português, né? Então, ficou muito fácil que a secretária. Secretária em inglês. Secretary. Secretary. Repeat after me. Repita depois de mim. Secretary. Great. Vamos só letrar Secretary? A primeira letra, só vocês. Muito bem. As. E depois? We. E a letra C? Se. Muito bem. E a letra R? Como se diz? Are. E a letra E? Isso aí. E depois do E? A letra T que é o T. E a letra A? A. O R está aparecendo de novo. Como é que é? Isso aí. Are. E por fim o Y? Ah, então vamos relembrar. Y. Y. Então nós temos C e S. Oh, hold on. I'm sorry. S E C R E T A R Y. Secretary, que formou a palavra. Ok? Então vamos continuar nesse sonho da Mary aí. Qual a próxima profession que ela está sonhando? E essa imagem dessa garota aí? Com esse avental, você consegue identificar? Que profissão é essa? Ah, muito bem. Que é a garçonete. Garçonete em inglês. Waitress. Waitress. Repeat after me. Waitress. Então, garçonete. Waitress. Então vamos para a frase inicial. When I grow up, quando eu crescer, I can be in waitress. Eu posso ser uma garçonete. Agora vamos observar o próximo sonho da Mary. A próxima profession. E esse agora, nós temos um rapaz, né? Como se diz essa profissão aí em português? Ah, ficou fácil, né? Que é o garçom. Garçom em inglês. Waiter. Waiter. Olha lá como é que se escreve. Waiter. Que é o garçom. Então, garçom. Waiter. Vamos soletrar isso aí? A primeira letra é o W. Ah, já esqueceram? Então vamos relembrar isso aí. O W. W. Repeat. A segunda letra é a letra A. Como se diz? Ah, é isso aí. E a letra I? I. E a letra T? Muito bem. Que é o T. A letra E? I. E por último, a letra A? R. Então vamos relembrar na frase. When I grow up, I can be in waitress. Quando eu crescer, eu posso ser um garçom. Pois na tela anterior nós vimos que era o quê? O waitress. Que era uma garçonete. Waiter. Garçom. Não podemos confundir, ok? Vamos embarcar. Continuar embarcando nesse sonho da Mary. Vamos visualizar a próxima profissão. E esse aqui? Quem é esse sujeito, gente? Ah, muito bem, né? O corpo de bombeiro, né? O bombeiro. Então, bombeiro em inglês, nós temos duas formas de dizer isso aí, tá? Fire or fire or fire or fire or man. Fire or fire or fire or man. A primeira é um pouquinho mais complicada, né? Então vamos continuar. Fire or man. Fire or man. Repeat. Fire or man. Que é o bombeiro, aquele que apaga o fogo, né? Verdade? Então vamos lá para a próxima profissão. E essa daí? Quem é esse homem que está representando? Olha, nós estamos vendo o símbolo aí do money, do dinheiro. Que profissão é essa, gente? Ah, muito bem. O bancário. Então vamos pronunciar, como se diz bancário em inglês? Bank officer. Bank officer. Repeat. After me, bank officer. Que é o bancário. Então, when I grow up, I can be a bank officer. Quando eu crescer, eu posso ser um bancário ou uma bancária. Ok? Vamos ver a próxima profissão. E esse aí? Esse aí? Esse aí é o que produz aquelas delícias, né? Aquelas guloseimas. Que é o padeiro. Padeiro em inglês. Baker. Baker. Repeat, please. Baker. Vamos soletrar também padeiro em inglês? Vamos soletrar também padeiro em inglês? A primeira letra, a letra B. Isso aí. B. E a segunda? A. E a letra K? Ah, já esqueceram? Então, a Tite tá aqui pra relembrá-lo. Vamos lá? K. Repeat. K. Que é a letra K. Temos agora a letra I. É. Que pronuncia-se I. E por último, a letra R, que é R. Vamos tentar pronunciar isso um pouco mais rápido? B. A. K. E. R. Que forma a palavra Baker. Que é o nosso padeiro. Vamos pra próxima profissão. E agora, quem é esse homem simpático que tá na nossa tela? Ah, muito bem. É o motorista. Motorista em inglês. Driver. Repeat. Driver. Mais uma vez. Driver. Ok. Então, motorista. Driver. Ok? E aí, tá gostando da nossa aula? Ah, muito bem. Continue ligadinho aí. Vamos continuando. E quem é esse senhor aí? Ele é aquela pessoa que entrega as nossas correspondências em nossa casa. Nossas encomendas, não é verdade? Que é o nosso carteiro. Carteiro em inglês. Postman. Postman. Repeat, please. Postman. Vamos soletrar o carteiro aí? Vamos soletrar o carteiro aí? Só vocês. Que a ticha vai ficar aqui escutando. Muito bem. Então, vamos conferir aí? P-O-S-T-M-A-N. Postman. Mais rápido um pouquinho. P-O-S-T-M-A-N. Que dá o postman. Que é o nosso carteiro. Vamos para a próxima profession que Mary tem sonhado. E essa daí? Quem é essa pessoa que hoje também é muito importante devido a essa pandemia que nós temos vivido, não é verdade? Que é a enfermeira. É enfermeira em inglês. Nurse. Nurse. Então, vamos completar aquela frase do início. When I grow up, I can be a nurse. Quando eu crescer, eu posso ser uma enfermeira nurse. Vamos para a próxima profession. E esse aí? Também é muito conhecido, né? Que é o policial. Policial em inglês. Policeman. Policeman. Que é o policial. Repeat. Policeman. Vamos soletrar o policeman. P-O-L-I. C-I-M-A-N. Mais rápido. P-O-L-I. C-I-M-A-N. Policeman. Policeman. Que é o nosso policial. Então, When I grow up, I can be a policeman. Quando eu crescer, eu posso ser um policial. Vamos continuar no embalo do sonho da Mary. O que nós temos agora? Quem é essa pessoa que mexe nos nossos cabelos, né? É o cabeleleiro ou a cabeleleira. Hairdresser. Hairdresser. Repeat after me. Repita depois de mim, please, por favor. Hairdresser. Mais uma vez. Hairdresser. Isso aí. Agora, vamos soletar todos nós juntos? Vamos lá? H-A-I. R-D-R. Agora, a letra é E. E-S. Um outro S, né? S-I-R. Vamos soletar um pouquinho mais rápido? H-A-I-R. D-R-E-S-S-E-R. Hairdresser. E aí? Conseguiu soletar rapidinho? Vamos ver a próxima profession. Quem é essa pessoa, gente? É o piloto de avião. Piloto de avião. Pilot. Pilot. Que é o nosso piloto de avião. Vamos soletar ele rapidinho? P-I-L-O-T. Que é o nosso pilot. Que é o nosso piloto. E aí? Tá tranquilo até aí a nossa aula? Ah, muito bem. Continue ligadinho aí comigo. Vamos continuar nesse sonho da Melri. E quem é essa garota aí, né? Que profissão é essa, gente? Olha, ele vestido de branco, com remédios nas mãos. Ah, muito bem. A farmacêutica, né? Então, farmacêutico. Pharmacist. Pharmacist. Repeat, please. Pharmacist. Então, vamos completar a frase lá. When I grow up, I can be a pharmacist. Quando eu crescer, eu posso ser uma farmacêutica. Vamos soletar a farmacêutica em inglês? P-H. Que é a letra H. E a letra A? A. E a letra R? R. Depois a letra M? M. E depois? A letra A? Muito bem. E. A letra C? Isso aí. C. A letra I? Isso aí. A letra S? S, pofim, a letra T. T. Vamos rapidinho aí? P-H-A-R-M-A-C-I-S-T. Pharmacist. Que é a nossa farmacêutica. Vamos continuar no embalo dos sonhos da Mary aí. Vamos lá ver qual é a próxima profession. E essa pessoa, ela tá representando quem, gente? Não sabe? Mas eu vou contar pra você quem é. É uma atriz. Actress. Actress. Atriz em inglês. Actress. Repeat after me. Actress. Mais uma vez. Actress. Isso aí. Vamos repetir a frase completa agora? When I grow up, quando eu crescer, I can be an actress. Eu posso ser uma atriz. Actress. Continuando no sonho da Mary. Vamos ver a nossa próxima profession. E esse aí? Quem esse rapaz está representando, gente? Ah, ficou fácil, né? Porque a palavra lá se parece com a escrita no português, né? Actor. Actor. Que é o ator. Actress. Atriz. Ator. Actor. Vamos soletar actor? A-C-T-O-R. Então, when I grow up, quando eu crescer, I can be an actor. Quando eu crescer, eu posso ser um ator. Vamos continuando nas professions. E essa daí, gente? Vocês conseguem identificar quem é essa figura? Ah, muito bem. É a professora. Então, professora em inglês, como é que se diz? Ó, parabéns pra vocês, que é a teacher. Congratulations. Teachers. Teacher. Que é professora em inglês. Repeat. Teacher. Isso aí, teacher. Então, when I grow up, quando eu crescer, I can be a teacher. Eu posso ser uma professora. E vamos continuar na profissão que Mery tem sonhado. E essa última profissão que a Mery tem sonhado. Que profissão é essa, gente? Ah, estudante, aluno, aluno, né? Então, student. Repeat. Student. Mais uma vez. Student. Vamos soletar student? S-T-U-D-E-N-T. Então, when I grow up, I can be a student. Quando eu crescer, eu posso ser uma estudante. Essa é a última profissão. Só que Mery, quando ela acordou, ela decidiu qual profissão que ela seria. A Mery ainda é uma criança. Eu não sei se eu tinha te falado isso, né? Eu não tinha te falado. E a Mery percebeu, diante dessas tantas profissões que ela sonhou, que antes dela escolher ser qualquer coisa, qualquer profissão, ela primeiro tem que ser student. Ela primeiro tem que ser uma estudante. Ok? Então, vamos, let's practice. Vamos praticar um pouquinho de tudo que nós já aprendemos. Let's go! Desembaralhe as letras que formem a profissão correta. Aqui eu tenho o quê? Um cozinheiro. A Tietchan vai soletar para vocês e você vai colocar na ordem correta. Combinado? A primeira letra se, depois ou, ou, que, se, ou, ou, que. Vamos conferir para ver se você acertou? Vamos conferir? Olha lá! E aí, acertaram? Se acertou, coloque um certo do lado. Se não, não desista, continue praticando. Vamos para a próxima atividade. Esse aqui é o nosso carteiro. Postman. Eu vou soletrar e você vai anotar. Vamos lá? P-O-S-T-M-A-N. Postman. Vamos verificar se você realmente acertou? Que é postman. Olha lá! Se você acertou, coloque um certo bem grandão aí no caderno. Se não, não desanime e continue estudando. Vamos lá? Eu espero que vocês realmente tenham amado essa aula de hoje sobre as professions. E para acessar as nossas atividades da plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva em nosso canal do YouTube SMEDGV. Bye, bye! Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.